Hoje nós vamos transformar um banheiro químico, aquele banheiro azulzão geralmente que o pessoal vai em show ou em espaços públicos, mas hoje a gente vai transformar isso em um avião, dá uma olhada, basicamente a gente tá empurrando esse bagulho numa ladeira, a gente vai empurrar isso ladeira abaixo e tentar voar, olha aí que desbeleza, a gente chegou a 100 pés, eu vou chamar, tá escrito pés, 112 pés aqui ó, distância 112 né, é FT, que é foot, fit, sei lá em inglês, eu vou chamar de metros tá, porque eu não entendo esses sistema métrico, eu não vou ficar colocando um pé do lado do outro aí pra ver qual o tamanho tá, então a gente ganha dinheiro cada vez que a gente desce essa ladeira e a gente tem que transformar isso em um avião, exatamente isso que você entendeu, basicamente a gente pode gastar agora dinheiro pra deixar a queda mais suave, em vez de ser aquela buraqueira que fica pulando né, a gente pode adicionar combustível, a gente pode aumentar a velocidade da corrida, ou a gente pode gastar dinheiro aqui ó, comprando partes, só que ainda é muito caro, eu tenho só 100 e pouco, então vamos aumentar um pouco, é, deixar mais suave a descida e a gente vai descer de novo, bora, olha aí a gente desce de novo, vamos ver, a gente foi, 512 a gente ganhou né, vamos ver se a gente consegue melhorar isso aqui, eu não tenho nenhuma aerodinâmica, é simplesmente eu me jogando, eu ganhei 116, meu Deus, ah, tá bom, eu tenho que pousar de uma forma segura, eu acho que eu não pousei né, acho que eu não pousei de forma segura, tá, aumentar a velocidade aqui da descida e vamos voar mais algumas vezes, eu vou ter que voar várias vezes assim, até a gente conseguir, nossa senhora, foi mais rápido, foi mais rápido, ok, eu tô balanceando aqui, pouzei, olha aí ó, fica todo zoado velho, cheio de cocô na água, nossa senhora, tá, mas eu ganhei 800 agora, boa, dá pra gente comprar mais, então mais velocidade, bora, mais velocidade, acelera meu filho, acelera, nossa senhora, foi, 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 eu posso balancear aqui o avião, o avião, balancear esse troço aqui, meu Deus, veio uma baleia e me deu uma cabeçada, ela nem me comeu, ela falou, eu não quero comer essa tranqueira, eu vou jogar você de volta, vamos lá, eu vou comprar agora um terreno mais, né, mais tranquilo, vamos descer, tá ficando caro as coisas, vamos descer, bora, eu quero ver como é que eu vou começar a colocar parte de avião nisso aqui, como é que vai funcionar essa parada, ó, cheguei a 948 de dinheiro agora, maravilha, e pelo visto eu posso fazer alguns truques, é isso? Peraí, compre truques, custa 2 mil, eu não tenho, mas eu posso fazer um looping, eu posso inverter, ficar ao contrário, eu posso fazer um barrel roll, sabe, aquele negócio que você faz, barrel roll é assim, ó, tipo, uuuh, gira o negócio, entendeu? Ah, volta aqui, vamos ver, eu consigo aumentar mais a velocidade, eu acho que o principal é velocidade, né, eu vou acelerando aqui, vamos ver quanto vai dar agora, ó, ó, agora tá dando bom, nossa, e vai saindo, nossa, vocês viram que vai saindo do, 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 nossa, vai saindo uns toroços, tá, pelo menos a gente tá ganhando muito mais dinheiro agora, dá pra comprar mais velocidade? Não, mas eu vou, de novo, porque eu acho que velocidade é melhor que deixar o terreno mais plano, apesar que é uma buraqueira, né, não sei, vamos ver, dá pra aumentar a velocidade, dá, beleza, ok, foi, ganhamos mais 1.400, tá, agora eu posso comprar mais velocidade? Posso, vamos ver agora se vai acelerar, talvez o terreno seja importante pra gente conseguir chegar com mais velocidade no final, né, vai, 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 quanto é que vai dar agora? Estamos indo cada vez mais longe, deu 1.400, eita, fomos comendo por um tubarão, hum, tá, eu ainda não consegui pousar de uma forma que seja segura, pelo visto, vamos colocar combustível, dá pra comprar? Ih, eu não tenho motor ainda, né, tá, então vamos deixar o terreno mais, a gente tá ajeitando o terreno, é isso, você tá jogando, ó, tá ficando cada vez mais lisinho, vamos ver, vai mais longe assim? Bora, vamos cair, foi, não tem avião ainda, não tem motor, não tem nada, eu queria comprar pelo menos o motor, ver se dá pra acelerar um pouco mais, vamos juntar uma grana. Vamos ver, eu tenho dinheiro agora pra comprar, 5 mil e pouco, vamos comprar o motor, aonde vai ficar o motor? Deixa eu ver, nossa, ele vai colocar na frente, vai, ligou, aí, eu tenho que colocar combustível agora, eita, o motor tá zoado, tá saindo óleo pra tu contra-elado também, vamos lá, vamos ver, 1.700, tá, vamos tentar botar um pouco de combustível agora, coloca combustível, tá no máximo já, e dá pra gente aumentar isso aqui? Ainda não, né, não posso comprar mais nada, tá, vamos, vamos mais uma vez, vamos mais uma vez, eu quero colocar asas, eu acho que se eu colocar asas vai ajudar bastante, e como é que liga o motor? Não liga o motor, continua zoado, como é que eu faço pra ligar o motor? Tá, eu ainda não entendi, eu vou, eu vou tentar deixar mais suave agora, eu preciso ó, mais 5.600, vamos pegar aqui, 5.600, deixar liso, total liso a pista, talvez a gente consiga voar melhor assim, ó, já subi bastante, hein, vamos ver, tá caindo que nem uma pedra, ok, foi, 2.200 e pouco, beleza, dá pra aumentar agora alguma outra coisa? Ainda não, dá pra gente comprar asas? Ainda não, preciso de 5.000 pra asas, tá, vamos comprar asas então, vamos lá, 5.800, eu vou colocar o, a velocidade, tá no máximo a velocidade, perfeito, e agora? Será que eu vou ter que chegar em algum lugar? Não sei, parece que só, e aí, vai pra algum lugar ou não? Ajeita, cai que nem uma pedra, velho, não sei, não sei, parece que não tá melhorando, tá ligado? Vamos, vamos juntar pra comprar esse do terreno e depois eu vou comprar as partes, aí eu acho que eu devo chegar em algum lugar, porque deve ter outros, eu acho, deve ter outros cenários, não sei, eu não sei qual que é a parada, ah, vamos lá, eu tenho que chegar a 2.000, ah, tá bom, eu tô chegando a 547, eu tenho que chegar a 2.000, tá aqui ó, a distância que eu preciso atingir, tá, em amarelinho lá, vamos colocar então, vamos rodar, eu quero ver se eu consigo colocar uma asa, se eu colocar uma asa, o negócio já começa a voar melhor? Não sei, deixa eu puxar pra trás, puxa pra trás, chegou a 542, esse é o máximo que tá chegando, vamos colocar aqui, o terreno agora tá suave, vamos ver se ele vai bem melhor, ó, é uma rampa mesmo, chegou lá, deu uma ajustada, e agora eu quero, o próximo passo é uma asa, vamos ver, a gente chegou em 600, estamos chegando bem, estamos chegando bem, vamos juntar um pouco de dinheiro, que eu quero comprar asas agora, pra gente colocar e sair voando, eu quero colocar a asa e a cauda também, são duas coisas que eu quero conseguir colocar, ó, vou comprar a minha, vou comprar primeiro a minha cauda ou a minha asa? Acho que a asa, vamos ver, acho que a asa vai deixar eu chegar mais longe, olha aí que beleza, meu avião é muito zoado, mas pera aí, eu consigo sustentar mais no ar agora? Acho que eu consigo sustentar ou cai que nem uma pedra, o negócio não tá ligando, como é que faz pra ligar isso aí? Tem que ligar o motor, mano, eu posso comprar, eu vou comprar esse looping aqui, vamos ver, porque aí eu ganho mais dinheiro, pelo visto, se eu apertar isso aqui, ó, eu saio voando, aperto 1, o bagulho não funciona, ele falou pra eu fazer isso aqui, não funciona o looping, Ah, eu não tô ligando, tá escrito ali, ó, pra começar o motor você tem que apertar o barra de espaço, eu não sabia disso, pô, vamos mais uma vez, agora eu quero, agora vai funcionar, agora eu vou apertar a barra de espaço, é isso? Ah, garotinho, tamo voando agora, olha aí, tamo subindo, caraca, a gente tá indo muito longe, eu vou chegar a 2 mil, eu vou chegar a 2 mil, não, acabou o motor, tá caindo, tá caindo, tá caindo com uma pedra, 1.600, caiu, 1.600, meu, olha quanto eu ganhei agora, eu tava literalmente, ele não me mostra os comandos, como é que eu vou saber o que eu tinha que fazer? Vamos lá, tô com 12 mil, dá pra comprar agora a cauda, e dá pra comprar o lugar pra ficar ali, e dá pra comprar tudo, comprei tudo, beleza, comprei o avião inteiro, deixa eu ver como é que tá, olha que avião muito louco, vambora, ligou, ligou o motor, foi, vamos lá, sobe, 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 porque tá caindo, o negócio caiu, e ainda veio um tubarão e me comeu, tá bom, beleza, vambora, acelera agora, agora eu já sei o que eu vou fazer, tá tudo no máximo, acelera, foi, sobe, isso, tá voando, tá voando, tá voando, tá voando, tá voando, agora eu tenho que manter o avião aqui, ó, segurando, nem muito, eu tenho que manter ele indo o resto, Por que ele não vai reto? Oh, meu Deus do céu, ele cai que nem uma pedra, gente, como faz agora isso aqui? Como é que eu vou chegar a 2 mil se eu não posso comprar mais nada? Ah, eu não posso comprar mais nada, gente, eu tenho que comprar os truques aqui? Vamos ver se agora eu consigo fazer alguma coisa, eu comprei todos os truques, 1, 2, 3 e 4, vamos ver se agora vai, bora, foi, saiu, rodou o looping, boa, ô, maravilha, caiu, caiu que nem cabeçudo aqui, eu cheguei a 2 mil, é isso? Não, não cheguei a 2 mil, mano, vai, 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 agora liga o avião, boa, subiu, faz o rotação, Olha aí, barrel roll, boa, continua, 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 rodou, ah, não sei o que tá acontecendo, mas parece que eu vou ganhando mais combustível, vai, rodou, perfeito, vai, rodou, acabou, agora acabou, eu passei de 2 mil, passei, prepara, prepara pra descer, prepara pra descer, ai, vai doer, vai doer, tá caindo muito rápido, ai, meu Deus, não, 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 Vamos embora. Vai começar do zero de novo? Eita, quebrou o avião. Olha, eu vou construir outro. Ah, tá bom. Pera aí. Vamos tentar fazer isso aqui já. Vamos tentar colocar um motor. Eu acho que vai ajudar. Vamos comprar um pouco desse aqui, ó. Pra melhorar a rampa, tá? Coloca combustível no motor. Colocou no máximo. E que mais eu posso comprar? 2 mil. Não posso comprar mais nada. Tá, dá pra comprar algum truque? Ah, já comprei todos. Ok. Então vamos voar agora. Meu Deus. Completamente bizarro o avião. Vai. Foi. Ligou e caiu. Ganhei 800 e pouco. Eu preciso de asa pra fazer o bagulho. Caraca, eu queria vender, mano. Vai, vambora. Vamos acelerar com tudo. Eu tenho que soltar e acelerar o avião no máximo aqui. Vai, sobe. Beleza? Ah, tô tentando fazer algum truque, mas não funciona nada. Ah, vai cair. Caiu só. Ok. Mas a gente foi longe. Tem que chegar a 5 mil agora. Tá, eu preciso comprar as asas. Eu acho que a asa é o principal pra mim. Com a asa a gente consegue chegar cada vez mais longe. Vai. Vai, foi. A rodinha ainda não tenho. É uma rodinha adaptada que eu tenho aqui ainda. Sem problema. Tô com 10 mil. Vou comprar as asas. Pronto. Com as asas. Será que eu consigo fazer manobra? Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não dá pra fazer manobra. Nenhuma das manobras funciona. Eu preciso do avião completo. Foi? Caraca, quanto... Veio bastante combustível, né? Foi a quanto já? 1.100. Tá ótimo. Tamo ganhando bem até. Vamos aumentar a velocidade? Não, eu quero comprar a parte do avião, mano. Eu acho que é melhor comprar a parte do avião do que comprar... Melhorar a pista, tá ligado? Vamos lá. A gente tem que ir acelerando de pouquinho em pouquinho, ó. Ele vai subindo. Quando começar a cair, você sobe mais um pouco. Sobe mais um pouco. Tá indo alto, hein? Tá indo alto, tá indo alto. A gente praticamente saiu do... Tive que ter um outro espaço aqui. Eu não consigo fazer manobra. Não tem jeito. E ele cai que nem uma pedra, velho. Olha lá. Fica um espaço preto, uma tela preta, não sei. Um céu preto. Mas a gente foi... Quanto? 2.000. Ok, me mandou de volta. Tá bom. Ganhei 9.000 e pouco. Dá pra comprar mais alguma parte? Dá pra comprar a parte de trás? E dá pra comprar o lugar que fica o cockpit, né? Vambora, então. Olha, o avião tá ficando muito louco, velho. Vamos lá. Foi. Saiu voando. Bora. Dá pra fazer manobra? Dá pra fazer as manobras, gente. Vamos lá. Faz todas as manobras. Ih, que beleza. Vambora. Voa ao contrário. Battle roll. Duplo, duplo looping. Perfeito. Voa de novo. Olha aí. Que beleza. Tamo indo longe. Vai fazendo mais. Vai fazendo mais que vai ganhando mais dinheiro. Perfeito. E vai cair. Vai cair. Quanto? 2.000 de distância. Mas a gente ganhou 12.000 de dinheiro. Dá pra comprar a última parte que são as rodinhas. E dá pra comprar também... Deixar mais liso. Vamos deixar lisa. E agora a pista é lisinha. Vambora. Foi. Acelerou. Voa. Voa, garoto. Faz o looping. Continua. Perfeito. Faz invertido. Invertido. Voa. Mais um pouco. Vai subindo. Vai subindo. Ah, garoto. Muito bom. Eu tô... Ah, ó. Mostra o quanto eu tenho de combustível ali, ó. Combustível dá pra ir um pouquinho mais. Foi. Voa invertido. Battle roll. Caiu. Tá caindo. Tá caindo. Tá caindo. Caiu. Quanto é que vai dar de dinheiro? 15.000. Boa. Boa. Maravilha. 15 milhas. Vamos melhorar aqui, então, a velocidade. Duas vezes. Tô com tudo, certo? Agora eu tenho que chegar a 5.000. Eu não sei como é que eu vou fazer pra chegar isso. Vamos ver se vai. Foi. Sobe. Vai gastando pouco combustível aí. Vamos lá. Faz o truque. Beleza. Vamos só voar. Vamos só voar. Eu quero chegar a 5.000. Eu tenho que ir pra frente, ó. Não pode cair muito, ó. Quando começa a cair, você tem que subir mais um pouquinho. Sobe mais um pouco. Vamos lá. Tô com 24. Mano, eu não vou chegar, velho. Eu realmente acho que não vou chegar. Vai. Sobe mais um pouco. Foi. Ah, meu Deus. Faz o looping. Não, não deu. Não deu. Tá caindo. Não, não, não. Não vai chegar a 5.000. Desse jeito. Chegou a 4.000. Quase 4.000. E aí? O que eu faço agora? Queria poder comprar mais coisas. Se eu... Pera aí. Se eu voar. Eu só quero voar. Eu não quero fazer truque. Não quero fazer nada. Só voa. Vamos lá. Liga um pouquinho. E vai. Isso. Eu não posso... Eu tenho que ficar controlando, ó. Tenho que ficar controlando. Isso. Beleza. Tá subindo. Agora sobe mais um pouco. Beleza. Já tô em 1.400, 1.500. E 500. Cheguei na metade. Caraca, mas tá... Tá difícil aqui, gente. Vamos lá. Sobe mais um pouco. Deixa cair. Deixa cair. Ó, vai dar 4.000. Vai. Voa tudo agora. Foi. 4.000. Vamos ver se vai até 5.000. Eu acho que não vai. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Não vai dar. Por muito pouco. Vai dar? Deu. Passou. Boa. Opa. Não. Eu tinha que pousar. Eu comemorei. Eu tinha que pousar e eu comemorei. Ó, uma coisa que eu acho que eu tô fazendo errado. Eu tenho que puxar as rodinhas, ó. Tenho que voar e trazer as rodinhas de volta pra melhorar a aerodinâmica. Esse é o ponto que eu acho que eu tô errando. Vamos lá, ó. Deixa assim. Tamo subindo ainda. Mantém subindo. Isso. Mantém subindo. Velocidade, ó. Tem que manter a velocidade bem ali, ó. 100. Ó, isso. Vamos lá. Só dando toquinho, ó. Só dando toquinho. Acabou o meu combustível, gente. Acabou o combustível. Droga. Eu não cheguei. Eu não vou chegar. Eu vou cair. Não é possível, gente. Vamos lá. Tô administrando aqui. Cheguei na metade. Continuo subindo. Ó, que beleza. Perfeito. Vamos lá. Quando eu chegar, passar de 5 mil... Vai passar agora, eu acho, hein. Mais um pouquinho pra cima. Mais um pouquinho pra cima. Tem um combustível. Vamos gastar o último. Foi. Vai chegar. 5 mil. Bota a roda. Bota a roda. E vamos pousar. Bora pousar. Bora pousar. Bora pousar. Meu Deus, o avião tá caindo sem combustível e eu vou pousar como? É só ficar assim, né? Fica assim. Vai pousar. Vai pousar. Foi. Pousou. Beleza. Maravilha. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Deve ter outra, será? Beleza. Chegamos. Passamos 6 mil e pouco. Ganhamos 28. Eu tô com uma grana absurda. Vamos lá. Próxima agora. Como é que é isso aqui? Vai ser um outro avião. Caraca, eu tô com 73 mil. Eu quero comprar tudo. Desse aqui. Dá pra comprar um de cada desse aqui? Eu acho que ter um avião é melhor do que ter velocidade, essas coisas. Vamos ver. Vamos acelerar aqui pra ter mais combustível. Eu preciso chegar a quanto dessa vez? Eu não faço ideia, mas vamos ajeitar aqui, ó. Combustível. Deixar mais liso. Se eu tiver bastante combustível, eu acho que é melhor, ó. Porque aí eu consigo sair voando. Vamos ver. Começa a voar aí. Vamos lá. Começa a voar. Foi. Isso. Sobe a rodinha. Olha o avião que da hora, maluco. É um avião a jato. Vamos chegar no máximo. Eu preciso chegar a 10 mil agora. Vai. Velocidade tá em zero. Acelera. Foi. Levantou o voo. Levantou. Máximo de velocidade é 140. Ah, tá vendo que trava em 140? Então não adianta ter muito. Porque a minha velocidade não passa de 140. Vamos lá. Faz assim. Quanto é que eu tô indo? 2 mil já no primeiro voo desse lugar. Tá ótimo. Já 20%. Vamos conseguir um pouco mais até, eu acho. Em bastante combustível. Ai, 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 ai. Ai, foi. 3 mil. Acabou. Acabou. Acabou, gente. Põe a rodinha. Vamos pousar. Cheguei a 300 de velocidade quando eu tô caindo. Olha a velocidade. Eu tenho que chegar a 10 mil de distância, vai. Deixa cair aí, vai. Quanto é que vai dar dinheiro? 18 mil. Perfeito. Eu posso comprar mais aqui as coisas. Mais velocidade. Isso. Mais velocidade. Caraca, tem um monte. Custa 22 mil a próxima. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Ó, a velocidade tá em 230 agora, tá vendo? É isso, ó. Bota 230, eu solto. 230, eu solto. É isso que tem que fazer, mano. Pelo visto, quanto mais distante, melhor. E vamos fazer uns truques aqui, pra gente não perder. Vamos lá. Faz um barrel roll. Perfeito. Acelera. Fazer mais truques. Tem que fazer um monte de truque aqui. Pra gente ganhar bastante ponto pra ganhar mais dinheiro. Vamos lá. Falta só o duplo, o looping duplo. Foi. Meu Deus! O Superman tá voando comigo. O que tá acontecendo? Ok, voou mais uma vez. Duplo. Vai. Acelera. Cheguei a 5 mil aqui de distância. Já foi na metade. Vamos lá. Vai fazendo as manobras aí, gente. Vai fazendo as manobras. Enquanto a gente vai caindo. Isso. Pra ganhar mais e mais dinheiro. Mais um. Dá pra fazer o duplo. Dá. Barrel roll mais uma vez. Quanto é que vai dar de dinheiro isso aqui? Eu quero ver. Vamos ver. 46 mil. Ok, a gente foi bem. A gente foi muito bem. A gente chegou a 7.600. Vamos lá agora. A gente compra o declive, né? A rampa tá de boa. E compra 22. Agora eu preciso de 44. Tá, vamos lá. Acelerou. E isso tudo com... Vamos subir a rodinha. Isso tudo com um banheiro químico, né? O banheiro químico é o principal ali. Que tá tudo atarrachado as partes do avião ali. Vai. 260. Vamos, vamos, vamos. Sobe, sobe. Quando começar a chegar a zero, a gente coloca mais potência. Cara, eu já tô em 3 mil. Eu acho que vai dar pra chegar, hein? Será que eu consigo chegar agora? Ou eu preciso de mais velocidade? Eu não sei. Vai, sobe. Ó lá. Chegamos. 4 mil e pouco. Chegou o Superman aqui. Vamos lá. Subiu. 51. 51 é de combustível, né? 32 de combustível. E distância tá em 6 mil e pouco. Vai. Ih, mas acabou agora. Agora acabou. Não tem o que fazer. Vamos ficar dando o barrel roll até cair. Ou duplo, né? O duplo também não é tão ruim. Vai ganhar um monte de ponto. Vai. Tá caindo a 300 km por hora ali de velocidade. Vamos. 8 mil. Ó lá. Vai chegar, hein? 9 mil. Tá quase chegando. Ai, falta muito pouco. Bota a rodinha. Não vai dar? Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Deu. Quase. Mano, por muito pouco. Eu cheguei a 10 mil. Eu cheguei, ó. Mas eu faltava um pouquinho pra pousar. De uma forma mais saudável, né? Vamos lá. Quanto é que deu de dinheiro aqui? Deu bastante, né? Comprar mais velocidade. É isso que precisa. Acho que a gente chega agora, hein? Bora. Vamos lá. Chegou. Sobe a rodinha. Vambora. 290 de velocidade. É a velocidade mais alta que eu já tive. Vamos. Acelera. Isso. É isso que tem que fazer, ó. Tá subindo, tá subindo, tá subindo e tá indo reto. E agora acelera pra subir mais um pouco. Perfeito. Perfeito. 3 mil. Ok. De novo chegou o Superman aqui. Vamos, vamos, vamos. Sobe mais um pouco. Perfeito. Mano, esse jogo é muito velho, velho. Eu jogava esse jogo quando eu era moleque, mano. Vê só. Vamos. Sobe. Tô em 6 mil. O combustível tá de boa ainda. 7 mil. Dá pra ir mais um pouquinho. Vai. Lança lá 200 e pouco. 8 mil. Eu tô nas estrelas. Meu Deus. Vai. Subiu. Acho que vai dar, hein? Vai dar. Bora. Vai chegar a 10 mil. Eita, chegou! O Dragon Ball aqui. Ai, referência a Dragon Ball. Bom, vamos lá. Vamos pousar aqui, ó. Eu tenho que pousar. Deixar retinho as rodas. Vai. Mano, eu tô caindo em queda livre a 300 km por hora. De queda livre. E o negócio vai pousar. Desse jeito. Vai. Vamos lá. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Pousou. Boa. É isso. Pousamos mais uma vez aqui. Vamos ver o próximo avião aqui que tem. Agora é no deserto. É isso? Ok. Tem um camelo ali. Sem problema. Vamos comprar as partes dos aviões. Meu Deus, não dá. Não dá pra comprar as partes do avião. Tá. Então compra a pista combustível. Gasta o dinheiro com isso aqui. É muito caro. Ok. Vamos ter que voar algumas vezes aqui. Meu Deus, é um jato. Vai. Voa. Nossa, a pista no final é zoada, hein? Vamos lá. Chegar no máximo que dá aqui. Ok. Caímos aqui. Deu 8 mil e não sei quanto. Já, já... Vou ter que fazer algumas vezes, pelo visto, né? Comprar o cockpit e vambora. Ó, deixei toda a pista certinha agora. Eu vou comprar mais um pouquinho de velocidade. Mas ainda falta comprar as asas e as rodas. De resto, a gente tá de boa. Dá pra fazer até umas manobras pra gente ganhar mais dinheiro, eu acho. Se a gente fizer umas manobras legais aqui, ó, fazer uns loopingzinhos não dá. Eu preciso de asa pra fazer o looping. Ok, eu vou comprar asa então. Ok, eu tô com grana suficiente pra comprar as rodas. Por que que eu não compro? Ok, eu comprei as asas e as rodas. Ok, tinha que comprar na ordem certa. E agora eu preciso aumentar a velocidade só, pra gente conseguir terminar esse nível aqui. Vamos ver o avião completo aqui. Avião completo. Saiu. Levantou as rodinhas. Boa. Olha, a porta do banheiro ainda tá batendo. O cara nem pra trancar a porta, velho. Vamos lá. A velocidade tá em 245, a velocidade máxima. A gente vai subindo assim, ó. Ó, bate 245, sobe de novo. O máximo que eu fui foi 3 mil metros aqui, ou 3 mil pés, né? Vamos lá. Ok, chegou aqui o Superman. Vai chegar também aqui o cara do Dragon Ball, que eu esqueci o nome. Eu não sou o cara de anime, gente. Vamos ver, o combustível tá indo bem. A gente passou de 4 mil, vai chegar a 5 mil provavelmente. Logo mais. Vamos lá, sobe mais um pouquinho. E é isso, eu tenho que ir manejando aqui o combustível, ó. Pra gente chegar cada vez mais longe, tem que ficar gerenciando aqui o combustível. E começa a perder velocidade, ó. Foi. O máximo agora aqui. Vamos fazer umas manobras, vai, enquanto isso. Enquanto a gente tá caindo. Aí, chegou o cara Dragon Ball, hein? Olha, eu peguei velocidade e desci. E consegui um pouco mais. Você pega a velocidade aqui, ó. E... Uou! Sobe mais um pouquinho. Ok, a gente caiu. Mas ganhou 53 mil. Acho que é um pouquinho bom. Foi bom até. Comprar duas vezes a velocidade aqui, nós vamos chegar logo mais no desafio final ali. Vambora. Ó, eu posso fazer assim, ó. Voa pra cima, vai subindo. E aí, eu uso a queda pra subir um pouco mais. Pode ser quando acabar o... Eu não sabia que dava pra fazer isso. Ó, vou começar a cair aqui pra vocês verem, ó. Se eu colocar pra baixo, ó. Ele cai. Cai, cai, cai. E a gente... Ô! Consegue subir, ó. Uuuuh! Sobe mais um pouco. Boa. É isso. Aí, a gente pode ir fazendo isso, ó. Vai caindo. Chega a 300. E a gente sobe. Sobe mais um pouco. Ah, garotinho. Aí vai bem, hein? Aí a gente vai longe, assim. Tô com 6 mil aqui, ó. Vou guardar o combustível pro máximo aqui. Vamos lá. Vai descendo. Quando chega a 300, ó. É até mais rápido, 300, ó. Aí a gente... Uuuuh! Puxa e... Boa. Joga o avião lá pra cima. E aí usa um pouquinho mais de combustível de novo. Caraca, com essa técnica aqui eu vou chegar longe, mano. Eu já tô em 10 mil. Talvez eu consiga pousar agora. Deixa eu tirar a rodinha pra ver se melhora um pouco mais, ó. Subiu. Vamos descer um pouco mais. Ó, nem... Não tô usando nem combustível. Tô só no planador aqui. Vamos lá, ó. Subiu. Quando deu 300, bate. Subiu. 600 pés só a altura. Vamos lá. Sobe mais um pouco. 12, 13 mil. Vamos ver. Será que vai dar? Será que vai dar? Vamos ver. Mais um pouquinho. Cara, eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que eu vou conseguir sem chegar no nível máximo. Boa. Chegou a 15 mil. Vamos botar as rodinhas. E vambora. Se prepara pra pousar. Puxa. 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 Ok. Não tá indo. Não tá indo. Não tá indo. Vamos pousar. Pousa. Pousa. É isso. Vamos ver se tem mais um avião ainda. Eu acho que deve ter mais um aqui. O último. Pra gente completar o jogo inteiro. Parabéns. 200 mil. Ok. Próxima área. Puta, eu preciso chegar a 200 mil. Tá bom, então. Vai. Junta 200 mil. Ok. Acho que a gente conseguiu. Vamos pousar agora. E a gente deve ir pra próxima fase. Eu não sei o que tem na próxima fase, mas eu preciso de 200 mil. Que dinheiro. Vamos ver. Caraca, eu fiz um jato da Força Aérea aqui. O bagulho é um F-16, sei lá. Pronto. Completei. Próxima área. Eita. A gente vai fazer um foguete. Os caras pegaram o meu banheiro químico e vão colocar no foguete. Ok. Lança o foguete. Vou me mandar pra lua. Esse cara, maluco. Esse cara pegou um banheiro químico e mandou. Meu Deus, olha aí. Mandaram eu pra lua, rapaz. E que isso, gente? E aqui, ó. Mais fases estão vindo no outono de 2010. Tá bom? Oi? Tô me esperando até hoje. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra de deixar seu like aqui que ajuda bastante o canal. E como sempre, nós vemos num próximo vídeo. Tchau. Tchau. Então, vamos lá.